Salve, salve, galera! Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vichos, bem-vindos a mais um vídeo. Tenho uma boa notícia para compartilhar com vocês, já estou com 50% da minha tese de mestrado escrita, então estou com 40 páginas, isso aí realmente me motiva, me dá um gás a mais para seguir em frente e finalmente concluir meu curso. Semana passada eu gravei um vídeo sobre a pesquisadora Joana Dark e a minha opinião a respeito sobre ela ter mentido em seu currículo e ter apresentado um diploma falso de um pós-doutorado em Harvard que ela nunca havia feito. Essa semana eclodiu mais uma bomba na internet que o governador do Rio de Janeiro, se não me engano, Wilson Witzel, escreveu na plataforma Lattes dele que ele havia feito parte do doutorado também em Harvard, que eles chamam de doutorado sanduíche, você faz uma parte na sua universidade, no caso ele estuda na UF, no Rio de Janeiro, e parte seria em Harvard, mas ele incluiu isso no currículo Lattes dele e isso não procede, isso é mentira. Mais uma pessoa que foi pega na mentira colocando no currículo algo que nunca fez. Muito bem, esse vídeo não é sobre Wilson, não é sobre Joana, é sobre você, é sobre você, é sobre mim, é sobre carreira. Quando foi a última vez que você investiu em você mesmo, na sua carreira, em conhecer, em aprender, ou você é do tipo que espera geralmente a empresa pagar, a empresa investir? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês e dar uma dica. Não espere por ninguém para se desenvolver, para estudar, para aprender. Não espere pelo governo, não espere pelo seu chefe, não espere pelo seu trabalho, não espere pela sua esposa, não espere pelos seus pais, não espere por ninguém. Você é responsável, único e exclusivamente, por desenvolver a sua carreira, as suas habilidades, planejar e construir o seu futuro. Então você é o único responsável. Não atribua a ninguém essa responsabilidade. Quando eu me formei na minha graduação, depois de um ano e meio, eu já comecei o MBA. E na época, as pessoas, na verdade, falavam coisas... Não, mas você já vai começar a MBA, mas você acabou de sair da faculdade. Ah, mas você não tem muita experiência. Ah, mas você vai pagar sozinho do bolso. Então sempre tem mais e mais, sempre tem questionamentos. As pessoas sempre questionam as coisas que você está fazendo, mas elas não contribuem para a sua evolução. Isso é muito interessante, né? Para você parar para refletir, para você não esperar por ninguém. Depois de 10, 12 anos trabalhando, já maduro, já estável, já sênior na minha profissão, eu decidi fazer um mestrado. Aqui na Alemanha eu curso mestrado. E estou pagando do meu bolso. Graças a Deus já concluí esse último mês o último pagamento. Então já estou livre. Estou escrevendo minha tese. E as pessoas sempre me questionam. Ah, mas você está fazendo por quê? Tem que ter um motivo, né? Simplesmente adquirir conhecimento, evoluir, se expandir, conhecer, aprender, não é um motivo óbvio ou não é um motivo principal na cabeça das pessoas. Ah, mas a empresa está pagando? Não. E as pessoas, né? Os alemães especialmente ficam espantados, porque na cabeça deles, pelo fato de eu já ser sênior, já ser experiente, a empresa deveria estar pagando o meu mestrado. Isso nunca aconteceu nem no meu empregador anterior e nem no atual. Eu paguei o mestrado inteiramente do meu bolso e fiz por livre e espontânea vontade. Ninguém me pediu, ninguém me ofereceu um cargo maior se eu fizesse um mestrado. Eu resolvi investir no meu conhecimento. Primeiro, conhecimento é poder. Sempre que você conhece, que você sabe, que você aprende, que você detém um determinado conhecimento, aquilo te legitima fazer determinada atividade, aquilo te legitima ocupar determinada posição e etc. É claro que o fator experiência é relevante, mas o conhecimento vem antes até mesmo da experiência. Então, esse é o primeiro ponto muito importante para a gente ter em mente em relação ao conhecimento. Busque o conhecimento, não espere por ninguém. Segundo ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo, compartilhar com você, ajudar você que está me vendo é E se você pudesse estudar em Harvard, sem sair da sua casa, no conforto do seu lar, ter um certificado no final e ainda por cima, gratuitamente, você estudaria? Vou disponibilizar um link aqui embaixo nos comentários, comentário afixado, de uma plataforma da Harvard Online University, na qual existem vários cursos pagos e também cursos gratuitos de diversas áreas. Exatas, humanas, biomédicas e por aí vai. Então, existem vários cursos na plataforma. Como eu falei, alguns são pagos, outros são gratuitos. e com certificado no final. Geralmente, os cursos gratuitos têm certificados no final pagos. Mas, se você quiser só fazer o curso como ouvinte e não ter um certificado no final, você também pode. É claro que, como o curso é oferecido pela Universidade de Harvard, o curso é em inglês. Então, tudo lá dentro será em inglês. Então, eu estou disponibilizando... Dá o celular aqui tocando. Não tenho nada a ver com a Harvard. Não estudei em Harvard. Não tenho diploma de Harvard. Nunca pisei em Harvard. Esse link é de acesso comum a todos. Então, se você entrar no Google e escrever Courses Harvard University Online, você vai encontrar esse mesmo link que eu estou disponibilizando. E é isso. Não estou fazendo propaganda e não ganhando nada com Harvard. Estou apenas ajudando o próximo e fazendo uma boa ação aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica aqui embaixo em gostei. Um bom fim de semana para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.